Olá pessoal, me chamo Bárbara Brusão, sou representante técnica de vendas da Biotrope. Estamos aqui na região de Palmital, na área do produtor e fornecedor Paulo Banvarte. A Biotrope tem como objetivo promover uma agricultura mais sustentável, regenerativa e saudável. Preocupada com a saúde e a microbiota do solo, fornece soluções completas para o manejo das lavouras, levando assim a uma maior produtividade ao produtor, além de focar em novas tecnologias e produtos diferenciados, desde a seleção de micro-organismos até formulações estáveis e com longo período de prateleira. Meu nome é Paulo Banvarte, sou fornecedor de cana aqui da região de Palmital, estado de São Paulo. Eu sou meio suspeito para falar, mas eu sou fã dos biológicos. Um bom exemplo está aqui a Biotrope com o Biotril, que ajuda no nosso manejo de solo. E temos o Biofree também, que tem a Pseudomônias e o Azusperilo, que a Pseudomônias é fixadora de fósforo e o Azusperilo ajuda na fixação de nitrogênio. Essa cana aqui passou por um estresse hídrico e agora ela teve uma bela de uma recuperação. Então eu recomendo aí os biológicos aí da Biotrope. Venha conhecer mais sobre as nossas biosoluções. Procure um dos representantes Biotrope ou canal parceiro.